Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Quarta-feira, dia 2 de março de 2022. Novamente, fui até a cidade de Monticião para fazer esse vídeo para vocês. Seria Praças e Quadras de Monticião, parte 2. Por que parte 2? Bom, a Maria Luísa está aqui de novo, né? Isso, então tá. Antes de a gente falar sobre as quadras e praças de Monticião, parte 2, nós temos um recado, né, Maria Luísa? Das canecas aqui, ó. Então, vamos lá, um recado que a gente tem para vocês aí. Olá, tudo bem? Estamos aqui, né, eu e a Maria Luísa para falar para vocês que temos novidade aqui no canal, tá? A Maria Luísa está doidinha para pegar, ela já tentou pegar agora há pouco, já tentamos gravar uma vez, ela já atrapalhou. Canecas do canal, tá? Essa aqui, se ela pegar, vai para o chão. Ela fica brava. Canecas do canal, vou mostrar mais perto para vocês, tá? O telefone do parceiro está passando aqui embaixo, ó, Ramiro. Tá? Se você quiser, liga direto para ele, ó. São 4 modelos. Logo, logo, tem um com ela aqui também, tá? Tá? Ó, essa aqui, tem a foto do feioso aqui atrás. Tá? Se quiser sem foto, pede sem foto, tá? Não vai ficar assombrando a tua cozinha aí. Vamos lá. Tem outra aqui, tá? Mais clara. Aqui, de novo, a foto do feioso. Feioso, né? Ela gosta do feioso aqui. E a última está aqui. Tá? Tá aí. Então é só entrar em contato com o Ramiro. Ele envia para qualquer lugar do Brasil, tá? O telefone do Ramiro está aqui. Entra em contato. Preço, só R$25,00. É o preço de qualquer caneca no mercado, tá? E a Mariulisa quer uma. Aqui para poder... Se a gente continuar falando, tem que ser aqui, ó. Ela segurando. Eu tenho que segurar, senão ela vai para o chão. Então é isso. Caneca do canal. Eu vou pedir para você entrar em contato com o Ramiro. Está aí o telefone dele. Tá bom? Logo, logo tem uma dela também. Valeu, gente. Manda ver aí. Muito bem. Como eu estava falando, né? Eu estive novamente nas praças. Eu estive na praça do Parco Del Sole. Estive na do Tijuco Preto. E retornei também na praça do Jardim América. Tá, vamos lá. Praça do Parco Del Sole. Eu nem filmei porque está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito. Não teve alteração nenhuma. Do meu jeitinho. Ninguém foi lá. Nem passaram vassoura. Nada, nada. Só o vizinho. Isso. Só o vizinho, né? Foi lá e varreu. E cuidou lá. Não foi prefeitura. Bom, aí eu estive na praça do Parque América. Eu vou mostrar para vocês na sequência como que ficou a praça do Jardim América. Vai lá. Quarta-feira de cinzas. Dia 2 de março de 2022. Estou de volta na cidade de Monticião. Esse aqui, Jardim América. Bom, vocês lembram, né? Dias atrás, eu estive aqui no Jardim América mostrando o Parque Infantil, que está do mesmo jeito. Passaram uma roçadeirinha ali, né? E está lá, o Parque Infantil. Tem um menino brincando, tem uma mãe cuidando. A parte do fundo continua do mesmo jeito. O Matagal está lá. Chegar mais perto, né? Porque as pessoas falam, Ah, você está aí de longe. Está aqui, ó. Passou a roçadeira. Até lá em cima. Deitou o mato. Mas continuou aqui os restos de vegetação morta e algumas coisas. Aí a mãe tem que ficar vigiando a criança porque ali tem uma área. Mas, vamos lá. Vamos para a parte mais interessante. A quadra coberta do Jardim América é uma obra de mais de 200 mil reais que estava de acordo com a placa concluída, né? Porque a entrega dela era dezembro de 2020. Vocês lembram que eu filmei a placa com detalhes? Mostrei a quadra cheia de mato. Vamos lá. A roçadeira com o meu solta aqui também. A roçadeira veio, veio aqui sim. É que eu tenho que mostrar um negócio para vocês assim. É até difícil falar, tá? Vamos lá. É mais fácil mostrar. Bom, a praça está do mesmo jeito. Brinquedo quebrado. Aqui, ó. Sumiu o brinquedo. Aqui só tem um lado. Você lembra o que serve isso? Ah, seria dois pés. Agora só tem a outra ali. Outro brinquedo quebrado aqui. Brinquedo não. Isso aqui é academia ao ar livre, né? Nem brinquedo. Isso aqui é equipamento de treinamento. Aqui onde tinha a plantação de abóbora. Ele cortou a plantação de abóbora. Mas ficou esse tronco aqui. Eu acho que ele imaginava que o tronco tinha caído. Mas era só uma vegetação. Ninguém viu, nem eu. Vi que tinha um tronco aqui. Aí, na hora que eles vieram limpar, viram que não dava para tirar. Detalhe. A árvore caiu em cima. Olha só. Agora que deram uma limpada, caiu em cima da academia ao ar livre. Porque, ó. Debaixo do tronco tem equipamento. De exercício. Tem outro ali, ó. E aí foram deixando, né? Deixaram para lá. Ah, caiu. Aí vou usar uma palavra. Foda-se. Aí ligaram o botão do Foda-se. No Jardim América, né? A administração municipal, o executivo. Ligou o botão do Foda-se. Deixou esse tronco caído. Essa árvore caída aqui. E começou a vegetar o sanguinho por cima. A árvore está ainda em cima. Ali. Meteram a roçadeira. Até uns dias, como é o que eu estou vendo aqui. Né? Deram uma benzida. Agora vamos para a parte... Eu vou mostrar a quadra ali, né? A quadra coberta, né? Foi um investimento de 200 e algumas coisas aí. Quanto foi? 214 mil reais. Foi investido aqui. Né? Para cobertura. Olha que legal a cobertura. 214 mil custou essa cobertura, viu gente? Agora falta ver quanto vão ficar as telhas, né? Telhado. Porque a cobertura está aqui. É 214 mil. Não sei se... 214 mil é para cobrir, né? Ou é só para jogar a ferragem. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é uma árvore que caiu. Agora que deu para ver. Depois que eles deram uma limpada ali. Bom. Ainda não dá para ele usar o seu prefeito. Agora vamos para a parte... Assim. Tragicônica. Para que ninguém mais veja a placa. Eu não sei a ordem de quem. Mas deitaram a placa aqui. Eu acho que a ideia deles é deitar essa placa. Vim o caminhão do departamento de obras. E levar embora. Mas essa é a placa que eu mostrei para todo mundo. Construção e cobertura de quadra poliesportiva. Construção e cobertura. Opa! Não é só cobertura não. Construção e cobertura. Então a quadra ali está pronta. Inclusive com o piso. De mato. 214.344.57 Empresa. Verônica Daniela Gonçalves do Nascimento ME. Me chegou uma informação. Início 20 de 10 de 2020. Termo previsto 31 de 12 de 2020. 60 dias. Será que demora 60 dias ali? Bom. Me chegou uma informação que essa mesma empresa assumiu uma outra praça. uma outra obra na cidade de Monticião que está do mesmo jeito. Eu vou levantar onde é. Vou lá vir para vocês. Eu vou lá na praça do Tijuco. Chegou uma informação. Aqui fizeram uma podazinha. Chegou uma informação que lá no Tijuco eles realmente deram um jeito lá que ficou bom. Vamos lá ver se ficou bom mesmo no Tijuco. Bom, vocês viram, né? A Praça do Jardim América, né? A Praça de Esporte, né? A Praça... O parquinho do Jardim América, do jeito que está. Passaram uma máquina lá, uma roçadeira. Depois foram para a quadra... Hum... 233 mil reais. São 214 mil reais essa praça. Alguma coisa assim. 214 mil reais. A Praça do Jardim América. Praça de Esporte, né? A quadra, né? Foi cobrado esse valor para fazer a quadra. Isso, aquela coisa toda. E colocar cobertura. Meteram a máquina lá, deixaram o planinho, colocaram as coisas lá. Não cobriram. Vem a pergunta. As telhas estão inclusas? Não estão inclusas, porque não tem telha lá. E a obra foi concluída em dezembro de 2020. Como está a placa que vocês viram? Que mandaram deitar ela, tá? Isso foi o que aconteceu. Depois nós fizemos a matéria aqui. Alguém foi lá, deitou a placa. Não sei se era para tirar a placa, levar para algum lugar. Para ninguém mais ver aquela placa lá. Mas já eternizou, tá? Tá na internet, não tem mais o que fazer. Bom, de lá eu fui para a Praça do Tijuco Pretô, tá? Que também estava muito feia. Ali, realmente, o prefeito mandou fazer um serviço de limpeza. Vamos acompanhar as imagens. Aí, agora estou aqui no Tijuco Preto. Na Praça do Tijuco Preto. É. Lá atibando o rabo. Bom, Praça do Tijuco Preto. Eu estive aqui. Estive atrás também, vocês lembram? Aqui não tinha como andar. Agora. O grama está baixo. Falaram que isso aqui era uma quadra de areia. Não sei se é areia. Mas vai ser uma quadra de grama mesmo. Mas está aqui. Aquele mato alto que dava em cima da canela. Foi passar a máquina, né? Aí que tudo estava cheio de crepadeira. Agora tem uma ou outra. Também nos limparam. Só que vai bater uma bola aqui e dá. Porém, não tem trave de gol. Não tem nada. Tipo assim, o pessoal jogar uma partida de vôlei na grama, né? Não fica legal, mas não tem onde pôr. Então assim, não tem. Tem só um quadrado fechado. Com tela. E grama. Não tem as traves para o pessoal jogar uma bola aqui. Fazer uma partida de futebol. Mas limpou. Pelo menos limpou. A grama ali limpou também. Aqui no geral, a praça toda foi... A grama foi toda cortada. Não sei se foi porque fizemos uma matéria. Ou se porque ia fazer mesmo. O Parque Del Sole está do mesmo jeito. Não mudou nada. Está do mesmo jeitinho. Aqui mudou alguma coisa. Vamos lá. Os bancos estão todos arrebentados, né? Precisa de uma reforma, na realidade. Mas aqui, ó... Era aquele... O banco que tinha o mato fiando por baixo. Era um desses quatro aqui. O mato vindo e não tinha como se sentar. Eu até coloquei como capa do vídeo anterior. Está aí. Aqui uma parte que seriam alguns quioscos, né? O pessoal fica sentado. Aquela coisa toda. Limparam. Mas... Mas... Adivinha. Abandonado ainda. Aqui. Deve ter vindo uma turma aqui com roçadeira. Já catado tudo. Limpado. Tiraram a sujeira que estava ali. Tinha um lixo acumulado ali. Que a população mesmo colocou. E aí fizeram a limpeza. Bom. Pelo menos cortaram o mato. Ainda não está 100%, seu prefeito. Tá? Não está 100% não. Tá? Bom, ali. Tem um parquinho para as crianças. A quadra está limpa. Tem uma turminha jogando, batendo uma bola lá. Mas é isso. Se aquela quadra lá em cima não vai ser utilizada, já que a galera prefere utilizar de baixo. Deve ter que armar outra coisa com ela, né? Ver outra opção. Agora acabei de ver um lixo ali em cima. Bom, de 0 a 10, 5 e meio. Vamos para outra praça do município. Denúncias. Essa é a praça do Tijuco Preto, tá? Vocês viram que realmente mandou limpar aquela coisa toda. Porém, o que está destruído não foi arrumado. Acredito que precisa de uma licitação. Precisa de um procedimento para recuperar aquilo ali. Vamos agora ao seguinte. Como eu estava lá em Monte Ceão e recebi algumas denúncias, eu fui apurar. Eu fui até a praça do São Sebastião, na Mococa. Vamos ver a sequência. Como que está a praça lá na Mococa, no Jardim São Sebastião? Bom, agora eu estou... Jardim São Sebastião, na Mococa. Essa aqui é a praça do Jardim São Sebastião. Vamos lá, né? Não tem muito o que falar. Aqui. Abandonado pelo poder público. Até mamona. Aqui, ó. Passarela. Criançada brinca, né? Ó, quebrado. Tem galho de árvore aqui no meio. Uma coisa que eu estou vendo. A praça, ela é bem ampla. E não tem luz. Aqui à noite deve ser uma escuridão danada, né? Pedaços de banco. Os demais brinquedos aqui, todos quebrados. Aqui tinham cordas para a criançada subir. Balanço, ali ó. Área de balanço, não tem balanço mais. Com exceção desse brinquedo novo aqui. O resto, tá? Aqui, a origem das espumas. Vamos lá, mostrar mais coisas. Aqui são quatro jogos de banco. Mesas e bancos. Uma mesa aqui já era. Deve ser aquele pedaço que está lá. Aqui. Vamos ver o que mais a gente vê aqui. Tem banco quebrado. Tem academia ao ar livre. Bastante equipamento. No geral, estão razoáveis. Mas o mato está crescendo e começando a tomar conta. O lixo não é retirado. Essa praça já é de São Sebastião. Na Mococa, em Montecião. Cavalos fazem pastagem aqui. Feio, né? Bom, não parou por aí. Como eu já tinha feito uma praça. Uma praça nadar, uma quadra. Que não terminou. E me chegou uma denúncia. Que tem uma outra quadra. Na mesma situação. Que a mesma empresa que ganhou a licitação foi fazer. Eu fui até lá. Bairro do Guiné. Cheguei no bairro do Guiné. Fui até a quadra da escola. Aí tem a placa que foi colocada lá. Construção da cobertura. Da praça. Tá, 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 tá. Aí. Vamos lá. Mostrar pra vocês imagens. Eu mostrando no local. Tá? Ok? É lá. Agora estou no bairro do Guiné. Estou em frente à escola municipal Lázaro Cândido de Souza. Tá aqui mais uma obra da prefeitura de Montecião. Concluída. Início da obra. 1 de janeiro de 2021. Termo da obra. 31 de dezembro de 2021. Terminou então há dois meses atrás. Mas teve um ano pra executar. Empresa executora. Verônica Daniela e Gonçalves. Nascimento ME. Tá? Aí tem uns dereparos ali em manutenção em geral. Olha lá. Montecião. Aqui já é uma obra do novo, né? Da eleição. Do senhor prefeito Zé Pocay. Filho. Vamos ver a cobertura da quadra como ficou. Tá fechado. Não vou conseguir entrar. Mas dá pra gente subir na beirinha aqui, ó. Ó. Que é taceio, viu, gente? Apesar de não parecer, é passeio. 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 Ah, que legal. Eu acho que a cobertura é só estrutura metálica, né? Porque não tem telha. Não tem telha. Não tem a telha cobrindo a quadra. Né? Aí não dá pra entender. Né? Se é só essa estrutura de metal. Bom, lá. Eu quero fazer algumas comparações. Vamos descer. Tem o valor da obra ali. Eu já mostrei. Mas vamos lá. Vamos fazer uma comparação. Lá no Jardim América, o valor da obra é de 214 mil e uns quebrados, tá? 40 mil quebradinho, tal, tal, tal. Pra construir a quadra mais cobertura. Aqui o valor da obra é de 219 mil reais, 716,87. Lá era só... Aqui é só a cobertura, tá? Então essa estrutura toda de metal aí custou 200 mil reais. Não tem telha. Lá seria a construção da quadra mais a estrutura de metal. Ou seja, nos dois casos, a execução foi só armação de metal na faixa de 200 mil e tal. Estranho, né? Bom, de qualquer forma, espaço aberto para Executivo Municipal, Sr. Prefeito Zé Pocay. Filho, se quiser se pronunciar, manda aí. Manda um áudio pra gente. Manda um vídeo. Manda uma resposta. Manda qualquer coisa. Tô aqui pra te ouvir, tá bom? Fique à vontade. A hora que o senhor mandar, eu publico. Sem cortes, tá? Na íntegra. Ok, Sr. Prefeito? Tá, que o senhor mandar, o senhor pode até me xingar. Não tem problema não. Publico pelo mesmo jeito. Tá bom? Pode mandar aí. Tô aguardando o posicionamento oficial da Prefeitura de Monticeão com relação a essa quadra. E as demais denúncias que eu estou fazendo com relação às praças da cidade de Monticeão. Beleza? Bom, vocês viram, né? A praça na quadra da escola do bairro do Guiné. Também na mesma situação da quadra do Jardim América. A mesma empresa que foi a ganhadora da licitação. Essa, porém, o prazo foi um ano pra construção da cobertura. Foi de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 pra fazer aquela estrutura de metal que vocês viram. Lá no Jardim América, o prazo foi de 2 meses e a empresa deixou do mesmo jeito, somente a estrutura de metal. Aí fica a pergunta, né? Será que era só isso? Será que foi pago só pra isso? Bom, de qualquer forma, está garantido o direito de resposta para o Sr. Prefeito Zepocai Filho. E também pra empresa, né? Representando essa empresa aí pra falar, ah, por que foi feito só isso? Né? Tá? O contato tá aí. O prefeito Zepocai tem meu contato. Ele tem o meu número lá no seu telefone. Ele pode entrar em contato. Pode mandar um vídeo, prefeito. Não tem problema não. Pede pra alguém filmar aí no gabinete. Olha, a praça tal, tal, do Jardim América aconteceu tal coisa. Lá no outro aconteceu tal coisa. A praça que você tá falando, o São Sebastião, nós vamos mandar limpar amanhã. Fica à vontade, seu prefeito. Pode mandar que eu publico na íntegra sem um corte. O senhor pode comparar depois o vídeo que o senhor mandou pra mim com o que eu publiquei. Vai tá igualzinho. Vai mudar nada, tá? Pode falar o que o senhor quiser ali. Fique à vontade para poder responder pra população. E utilizar aqui o canal pra gente poder prestar contas do que eu tô mostrando. Beleza? Bom, essas são as imagens da cidade de Monte Sião. Eu posso ir a qualquer cidade, de repente, pra Jacutinga. E o prefeito Araújo, talvez apareça por aí. Prefeito Emílio, Santa Rita de Caldas. Prefeito Rosângela, prefeito Afonso, de Borda da Mata. Prefeito Rafael Simongi, de Pouso Alegre. Posso aparecer em qualquer momento em uma dessas cidades, qualquer outra aí. Pra gente dar uma olhada no que a população tá reclamando. Tem recebido denúncias, prefeito Silvio Félix também, na cidade de Bando Brandão. Então eu posso aparecer em qualquer hora pra confirmar se realmente tem alguma coisa aí. E já de antemão, o direito de resposta está garantido pra qualquer um deles. Inclusive pra utilizar o canal pra alguma explicação pra população. Tá? Bom, agora eu vou pedir pra quem não é inscrito no canal, se inscrever no canal, ativar o sininho. E muito importante, o canal agora tem o perfil oficial no Instagram. Aparecendo aí embaixo pra vocês. Se inscrevam no nosso Instagram, porque muitas vezes eu faço alguma prévia lá. Se eu tô em algum lugar, tá tendo um assalto, um acidente, alguma coisa. Eu subo um vídeo curtinho lá pra falar, ó, tá acontecendo tal coisa. Daqui a pouco vocês têm mais informações. Então eu tenho utilizado muito esse veículo Instagram. Pra dar uma prévia pra vocês do que vem por aí. Então, arroba canal sul das gerais, tá? Só se inscrever lá. Então se inscreva que é importante pra gente poder fazer o canal bombar lá. E você receber informação, de repente, de bate-pronto, de imediato. Pra saber o que vem por aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Canal sul das gerais, dentro da notícia.